Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Larissa e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre algumas validações da teoria da relatividade geral. Já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Agora nós temos também a área de membros disponível para você que quer e pode contribuir com a melhoria do canal. Além das vantagens de ser um super fã, me segue também lá no Instagram no arroba bariogênese. Um dos primeiros testes pelo qual passou a teoria da relatividade derivou de cálculos incessantes do próprio Einstein. Sabemos que todos os planetas sofrem perturbações de suas órbitas causadas por outros planetas, mas Mercúrio apresenta uma leve precessão em seu periélio, ou seja, o ponto da órbita mais próximo ao Sol, que não pode ser explicada pela teoria newtoniana. Essa variação na localização do periélio de Mercúrio somou-se durante os anos 43 segundos de arco por século, lembrando que 3.600 segundos de arco equivalem a 1 grau. Em meados do século XIX, essa discrepância chegou a ser atribuída a perturbações causadas por um outro planeta, chamado Vulcano, que nunca foi encontrado. A teoria da relatividade geral ainda não estava completa, mas Einstein calculou sem nenhum artifício adicional essa pequena discrepância na variação da órbita de Mercúrio usando somente previsões diretas da teoria, encontrando 43 segundos de arco por século. Como era de se esperar, depois da descoberta, Einstein confessou a um amigo que teve palpitações e que passou dias em estado de êxtase. O segundo teste pelo qual passou a teoria da relatividade geral foi proporcionado por um eclipse total do Sol em 1919. Um dos primeiros entusiastas da teoria da relatividade geral foi ninguém menos que o diretor do Observatório de Cambridge, Arthur Eddington. Ele queria demonstrar que a teoria estava correta e o eclipse de 29 de maio de 1919 seria uma oportunidade única para mostrar que a trajetória da luz emitida por uma estrela é desviada ao passar pelo Sol. Lembrando que Einstein era pouco conhecido na Inglaterra, terra de Sir Isaac Newton. Erington organizou duas expedições que saíram rumo a Sobral, no Brasil, e também a ilha de São Tomé e Príncipe, na costa da África, os lugares onde o eclipse seria visível. Depois de um trabalho cansativo, várias fotos tiradas e muitos cálculos, Erington finalmente concluiu que a trajetória da luz das estrelas tinha, sim, sido desviada pelo Sol, assim como o previsto pela teoria da relatividade geral. A comoção foi geral e Eddington descreveu essa como a sua medição mais importante da vida. E foi na terra de Isaac Newton que a teoria da gravitação universal foi modificada pela primeira vez em mais de dois séculos. A ciência unia dois países que eram inimigos em uma guerra recém-acabada. A fama de Einstein se tornou então inevitável e todos os jornais da época só falavam dessa nova teoria que mudava a nossa visão do mundo. O The New York Times, por exemplo, não deixou de publicar sobre o espaço-tempo curvo e essas novas ideias por vários dias. Einstein era uma celebridade. O filme britânico de 2008, chamado Einstein e Erington, dramatiza a história dos dois cientistas e vale a pena assistir. Fica aí minha dica. Durante anos, a teoria da relatividade geral vem passando por todos os testes observacionais a qual é submetida. Como último exemplo, vamos falar da dilatação do tempo. Tanto aquela prevista pela teoria da relatividade especial, quanto aquela prevista pela teoria da relatividade geral. Que além de ser um tema digno de ficção científica, também tem influência na nossa vida prática. Esse teste foi realizado em 1971, quando dois físicos colocaram relógios atômicos, que são extremamente precisos, dentro de dois aviões comerciais. Um avião viajou para leste, na mesma direção da rotação da Terra, e o outro na direção contrária, para oeste, somando 40 horas de voo. Foram considerados os efeitos da relatividade especial, ou seja, a dilatação do tempo causada pelo movimento relativo das aeronaves com relação à Terra, e também as previsões da relatividade geral, a dilatação gravitacional do tempo devido à altitude. Os cientistas calcularam o valor que os dois relógios deveriam ter após a jornada. Lembrando que nos cálculos também foi feita a correção para referenciais não inerciais. Os valores calculados foram confirmados pelas medições com uma precisão de aproximadamente 10%. A diferença prevista e encontrada entre os relógios estava na casa dos bilionésimos de segundo. Atualmente, esses efeitos são de fundamental importância para o sistema de posicionamento global, o GPS. Se a teoria da relatividade não fosse levada em consideração, o posicionamento preciso de aviões, por exemplo, não seria possível, e um dia de mau tempo, a aterrissagem seria bastante perigosa. E não posso deixar de mencionar uma validação recente da teoria, a detecção direta das ondas gravitacionais. Mas apesar de todas essas validações que eu citei e outras, os físicos continuam procurando arduamente por teorias alternativas de gravitação. Mas por quê? Se você sabe a resposta, deixa aí nos comentários. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, não deixem de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com os amigos e acionar o sininho para não perder nada. Ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, tchau!